As ruas falam, algumas em desespero, outras em cantoria. O mata-mata atinge um ponto dramático. Agora não rola empate, porque a vitória e a derroda são dois lados do mesmo muro. E quem jogar melhor, escolhe o seu. Hoje, depois de Império, Flamengo e Atlético Paranaense. Round final da semifinal da Copa do Brasil. Jogue como nunca. Seja lembrado pra sempre.